Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente está aqui passeando na rua, com a pretinha, vou apresentar a vocês a nossa cachorra. Já tem uns 14 anos, gente, já está bem velhinha, ontem ela foi tomar um banho de pet shop, a gente tosou ela porque ela estava parecendo um urso, gente, de tanto pelo, né? Não, é um cachorro. É um cachorro. É um peixe. Agora ela está bem limpinha, né, ó, tosada, mas está bem velhinha. Gente, chega a estar cega já. Aqui, ó, pretinho. Mas ainda bem que ela está super bem, né, gente? Está andando, não está com nenhum problema de saúde por enquanto, né? Oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Oi. Fala oi, pretinha. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a pretinha. Eu sou a pretinha, tudo bem com vocês? Tá? Eu sou a pretinha, tenho 14 anos, já estou bem idosa. Bem velhinha. Bem preta. Vai, vai, vem. Vem aqui, vem. Fala oi, pessoal. Pessoal. Oi, pessoal. Tô bem bonita, tô aqui de lacinho. É, tô de lacinho, tô uma gatona. Senta aqui, senta. Vai, gente. Essa florzinha é pra quem? Pra você. Ai, que linda. Obrigada. É, gente, cheguei agora na rua com as crianças, né, pra tomar um banho agora. E pedi uma marmitex pra gente almoçar aqui. Hoje é domingo, né, gente? Ai, não quero enfrentar fogão hoje, não, né, gente? Ó, cheguei com minha marmita agora. Vou pegar, tá? Olha, gente, a nossa marmita, né? Uma porçãozinha. Aqui é frango à parmegiana e aqui a lasanha. Bora comer. Bom, gente, esse é o nosso almoço de domingo, marmitex. Aqui é lasanha, aqui é um frango à parmegiana, né? E aqui é uma porçãozinha pras crianças, que elas adoram batata e linguiça, gente. Isso aqui eu não sei o que que é, ó. É batata palha com uma salada de maionese. Então, vamos comer, né, gente? Então, gente, assim foi o nosso domingo, né? Um passeio bem rápido na rua com as crianças e a cachorra. Então, por aqui eu já encerro o nosso vídeo, né? Vou assistir agora uma série aqui, ó, com o maridão, né? Vou deixar as crianças agora no celular e a gente vai começar uma série. E aqui a gente é super fã de série, né, gente? Quando a gente começa, a gente vai até o outro dia se deixar. E é aquela série que eu não sei falar o nome, né, gente? É inglês, né? Mas é aquela série da batatinha. Se vocês souberem, deixa aqui no comentário, tá bom? Mas tá ali, vou mostrar pra vocês, né, a série. É, pessoal, passando aqui. Pra encerrar o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês curtam esses vlogs, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!